É uma carta muito educativa, achei curiosa. O que você achou da carta, Mariana? Porque é muito curiosa a carta. Olha, vamos desenhar para você o que é responsabilidade fiscal e a importância de ter responsabilidade fiscal para ter responsabilidade social. Você concorda com os economistas, Mariana, ou não? Sim, eu acho que essa carta é justamente esse recado rebatendo essa fala do Lula de ontem que centrou a crítica dele no mercado especulativo. O que os economistas estão dizendo é vamos separar o que é mercado especulativo e o que é o mercado. E os economistas todos se debruçaram e estão fazendo essas contas em relação aos juros futuros, em relação ao que pode acontecer se o tamanho dessa PEC for como foi, como ela foi proposta. E uma coisa que eu acho curiosa é a gente percebe que até uma... Eu estou soltando uma coluna hoje sobre isso. A gente percebe como a PEC teve uma resistência e essa resistência aumentou essa semana em relação a todo... Claro, porque foram apresentados os detalhes da minuta, né? Que não é o texto protocolado, é uma minuta. A gente começou a ver toda essa resistência e a PEC começa a mudar de nome, né? E isso pode parecer uma coisa boba, mas é um reflexo da falta de consenso, né? Primeiro é a PEC da transição, depois ela já começa a ser chamada de PEC do fura-teto, ela começa a ser chamada de PEC do estouro. E o próprio PT tenta voltar a fazer um movimento, a presidente do PT, Glaze Hoffman, tenta começar a chamar a PEC de PEC do Bolsa Família. E a gente já viu esse movimento aí de mudanças de nome, de apelidos, no governo anterior, no governo atual, no governo Bolsonaro, esse ano, na PEC Kamikaze, que também começou sendo chamada de PEC Kamikaze, e depois o governo tentou dar aquele nome de PEC dos auxílios, mas ela acabou sendo aprovada e sendo chamada de PEC Kamikaze. Esses apelidos que a proposta recebe, e que também está na boca dos economistas, inclusive a Helena Landau ontem chama a PEC de PEC do precipício, e ela também é uma economista que foi ouvida e participou de forma ativa da corrida eleitoral, a gente percebe que realmente esses economistas que deram suporte, e é muito simbólico essa carta, porque os economistas, eles deram um suporte institucional para a eleição do Lula, apoiando o Lula. Esses economistas mais voltados ao centro, a Armini Fraga, esses economistas que são muito respeitados dentro do mercado, eles deram apoio institucional declarando voto ao Lula, e agora eles cobram essa posição firme, eles cobram, então eles representam muito essa voz do mercado, isso eu acho que foi realmente simbólico, eu acho que foi importante, e eu vejo também, aí eu estou indo um pouquinho mais além e tentando traçar um cenário, eu acho que o cenário que está dado aqui em Brasília é que vai ter um enxugamento desse texto, eu não acho possível que esse texto passe da forma como ele foi apresentado, eu acredito no enxugamento.